Tem um corte do Laguna lá que ensina já. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Por quê? Porque, cara, são cortes nobres aí, sabe? Tipo, eu tenho uma parada financeira por trás, sabe? Então, se eu ir lá e, tipo, arriscar, eu prefiro não. Eu prefiro chegar assim, tipo, no conforto, sabe? Tá no jeito. Exato, entendeu? Exato. Então, tipo, por isso que, ó, um Tomahawk eu nunca fiz, um Carreio eu nunca fiz. Agora, na picanha, eu, no meu conhecimento, por coisa assim, tipo, o que eu fiz na picanha foi só, tipo, cortar ela ali, eu pegar ela cortada, que eu já vi já como é que meu pai corta, distância de um dedo, se eu não me engano. Vamos lá, peraí. Aí, gordura pra baixo, de ponta cabeça no caso. Já no braseiro, no jeito. É, aí você vira o outro lado, você vai selar. De quanto tempo? Tá, eu tenho que não sei. Eu olho pela coloração. O que você vê? Eu vejo a gordura amarelinha e o outro lado, marronzinho, assim, mais ou menos, vamos dizer. Aí, nisso, ela tá selada. Eu vou tirar ela, vou tirar as fatias, vou colocar. Como é que é as fatias? Quero tudo, cara. A distância de um dedo. Você tá ensinando aqui. A distância de um dedo. A distância de um dedo ali. Cortou ela, vai colocar na churrasqueira, sal grosso, subiu o sangue, começou a subir o sangue, e você vira, sal grosso do outro lado, vai subir o sangue de novo, você tirou ela, tá rosada. Entendeu? E é isso. Fala de novo. Desde o começo? É. Ó, pegou a picanha. Tirei ela aqui, ó. A picanha tá aqui, ó. Vou colocar ela com a gordura pra baixo, de ponta cabeça. Deixou lá, não sei o tempo, porém, sei a coloração. A gordura vai tá amarela, amarelinha. A gordura pra baixo. Isso, de ponta cabeça. Vou virar ela, daí vai ficar a carne mesmo. A carne na grelha, no caso, vai tá assando a carne daí. Vai tá marronzinha. Tirei ela, vou tirar as fatias daí. Distância de um dedo, cada fatia. Vou colocar essas fatias na grelha. Sal grosso. Começou a subir o sangue, ou subiu o sangue, virou. Ah, aí que é o pulmogado. Virou a carne, aí você vai jogar o sal grosso de novo. Subiu a carne, você vai tirar ela. Vai cortar a picanha, vai tá arrosada. Se tirar assim mesmo, nesse tempo que eu tô falando. Começou a subir o sangue ali, você já virar e tirar de novo. É pra tá arrosada. Passou disso daí, dela já vai tá passada daí já. Que não é uma questão de tá seca. Só vai tá passada aqui dela, né? E vou fatiar ela. Jogo o agissal na carne. Deixa, jogou o sal. Já era. Fechou. E a caipirinha pra acompanhar? Caipirinha? Ó. De limão. De limão. Vamos lá. De... Eu pego três gominhos do limão, igual eu falei. Eu peguei um limão aqui. Eu vou descascar o limão. Vou tirar quatro gominhos dele lá. A manga você não sabe descascar o limão ou você sabe? É. Eu não sei como também. Sei lá. Aí, vai lá. Descasquei, tirei os quatro gominhos. Eu vou colocar três gominhos do limão ali. É... Uma colher de açúcar. Então, peraí. Três gominhos são aquelas coisas que a gente enxerga, assim, que são... Tipo, uma... Porque você... É, tipo assim, ó. Porque eu descasquei o limão. Eu vou cortar ele de assim e depois de assim. Então, ele vai abrir em quatro pedaços. Peguei três pedacinhos desse daí, coloquei lá açúcar, aí você amassa o limão lá junto com o açúcar e tal, deixa bem misturadinho ali e tal. E depois disso, jogou o gelo até metade do copo. Eu, pelo menos, coloco até metade do copo. Uma dose do álcool. Da bebida. Do álcool daí. Geralmente, geralmente... Você já tirou também o negocinho branco que você falou. Isso, eu tiro, porque senão fica amargo. E dá muito gosto. Eu já fiz já com essa partinha branca e dá muito gosto. Fica, sei lá, estranho. E como eu, tipo, quando eu faço o suco, pra mim, eu gosto dela bem doce. Então, eu tiro. Então, na minha cabeça, eu imagino que se colocar com o álcool também, vai ficar amargo. Então, eu tiro. Questão de gosto daí. Vai ter alguém que... Três colheres de açúcar? Aí, colocou... Não, três colheres de açúcar, não. Ficou muito forte. É. Coloca ali uma colher e meia de açúcar, uma colher de açúcar. Coloca o gelo até a metade do copo, uma dose da bebida. Você vai misturar ela, coloca no foco. Já é. Olha lá. Opa, chegou a fazer... Só fazer dois adendos aqui. Se for o... O Tarsis, fala pra ele entrar aqui. Só fazer dois adendos? São duas coisas que ele poderia fazer aqui, pra mostrar pra gente que ele não tá mentindo. É a picanha e a caipinha. É, ué. Eu vou comprar uma churrasqueira daquelas que foi em cima da mesa. O Tarsis aqui vai puxar a sua orelha, hein? O que ele falou? Ele já mandou aqui. São dois dedos. Dois dedos. Olha aí. Até três dedos, dependendo da forma que você vai servir. Pode se preparar quando estiver em casa. Puts. Ah, eu errei o dedo. Errei o dedo, menos mal.